E aí, Maníacos por Corrida, estamos aqui na Sumaré. Tô aqui com o Diego, MC Mary Ellen, arregou. Pica da... arregou. E a gente vai fazer uma corrida diferente dentro da cidade, mas a gente tá vendo que tá um... um visual diferente. Por que que é diferente? Que a gente vai ter que correr e subir escada. 810 degraus da escadaria da Sumaré. Quem tem que ver se é brilhante ideia? Vamos nessa! Bob. É, fui eu? Como você é burro... Vamos correr, mano. Vamos subir a escada, acompanha aí no vídeo. Retirada de kits aqui da Black Shark Race. Vou fazer com o Diego e a MC Mary Ellen. Ninguém quis ir correr na escada. É claro. Vamos todo mundo fazer a Gonzaguinha. Só nós três que vamos honrar e subir a escadaria da Sumaré cinco vezes. Se foda. Que a gente é idiota mesmo, né? Mas vamos aí. Bom, lá na academia onde eu fui retirar o kit não dava pra mostrar o kit, porque tava muita música. Então eu vou mostrar aqui em casa mesmo. Camiseta. Isso aí é diferente. Normalmente não tem camiseta preta em corrida. Eu achei bem bacana. Dá pra usar depois da corrida. Aqui. Chip. Papel. Papel. Salgadinho aqui. Mais papel. Gel de carboidrato do Gu. Molho de mostarda. Um molho barbecue. Até a corrida. Chegando aqui na escadaria da Sumaré pra correr a Black Shark Race. Olha as cagadas que a gente faz. Quando a gente chega aqui, a gente vê o tamanho da escada. Você viu o tamanho da escada já? Sim. A gente mal chegou. Já tem um aviso aqui do que vai acontecer com a gente. Já. Galera, agora fica perguntando que tênis que a gente usa pra correr as provas. Eu tô aqui com o Kalenji Equiden One Flux. E você, Diego? Ghost 10. Qual? Ghost 10. Ghost 10 da Brooks. Novinho. Olha só. Esse tênis novinho pra ralar na escada. Nem cheguei na escada e já cansei. Já cansei. Eita, que é agora. É a hora da verdade. E você sai da escada. Tem ainda que continuar correndo. Esse vídeo vai ser praticamente mudo. Porque depois da primeira volta já não tô conseguindo falar direito. E tem mais quatro voltas. O que eu quero ir? Muito bom, muito bom, pessoal, muito bom. Que coisa de maluco. Terminei a quarta volta, a quarta subida na escada, na verdade, falta uma, acho que antes da largada é só pra você tomar cuidado na contagem de voltas, porque é fácil passar e é bem real. Eu tô na quarta volta já, bateu dúvida, tive que conferir o relógio, pra ver se é a quarta mesmo. Vou partir agora pra minha última volta, o Diego já tá terminando a dele aqui, porque ele falou que ia me esperar, não esperou pra variar, mais uma pra conta dele. Agora eu vou subir essa escada do capeta de novo. Última vez que eu vou subir essa escada. Como é a última vez que eu vou subir a escada, eu vou subir bem devagar pra aproveitar bem o visual, ó que escada bom. Oito e dezessete de pace, considerando que tá cinco vezes subir a escada, oitocentos e dez degraus, não tá ruim não. Pra quem corre isso no plano igual eu, deu pra manter o pacebob normal, oito, com a escada no meio. Você acha que é sofrido fazer cinco voltas? A galera vai fazer dez, véi. Todo esse pessoal aqui, ó, vai fazer dez. Vai, Maria! Vai, Maria! Vai, Maria! Corrida já foi, então vamos pra arena, e lá vai rolar uma hidratação especial. Hidratação especial. Hidratação especial hoje, né? Depois de subir essa escada cinco vezes aí, a gente merece. Merece. Já é comemoração de fim de ano. Já deu, já deu. Já deu. Quanto deu? Deu? Deu cento e vinte e sete. A máquina já ficou com medo do soco. Deu a máquina. Deu cento e vinte. 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 Você não machuca nem uma criança. Durante a prova, eu falei que era difícil contar as voltas. Tô aqui com o Luiz. Luiz tava inscrito no cinco e fez quatro isso. Seis voltas, meu. Pequei pelo excesso. Pelo menos seis a cinco. Exato. Seis a cinco. Não ficou ter venda. Não dá pra falar que eu não corri a cinco. Exatamente. É isso aí, Manicos For Corrida. São nove e dez da manhã. Eu já tô levemente embriagado. Comecei cedo hoje. Cerramos aqui a Black Shark Race. Uma prova bem bacana, bem organizada. Diferente. Esse negócio de subir escada aí. Louco. Cansa, mas é bem legal, né? Eu curti. Pelo menos eu gostei. O pessoal, o pessoal, tudo arregou aí? Eu? Vale a pena, viu? Se tiver no que vem, nós tamo aí de novo. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilha aí com todo mundo. Clica no sininho pra receber as notificações. Isso, e deixa um comentário também. É isso aí. E bora correr. É isso aí. Boa, valeu. Marcial não veio, mas a gente termina sempre onde? No pastel. Tem jeito. Tem jeito. Tem bacalhão. Praia.